Salve, salve rapaziada, bora começar mais um vídeo aqui no canal, velho, mais um vídeo sininho aqui E dessa vez, mano, o vídeozão de Black Ups 2, o monstro, o God, o melhor de todos, o... Mano, o Pika, literalmente O vídeozinho de hoje, rapaziada, é uma gameplayzinha aí Que eu falei pra vocês que, como os CODs estão tendo bastante lobby Então eu tô aproveitando pra jogar o máximo de COD antigo possível O BO2 já é um COD que ele tá vivo desde quando ele... Desde quando acabou a época dele, desde quando foram lançando outros CODs Ele ainda se mantém o vivo, ele ainda mantém uma média de 1K e meio, 2K Um pico, assim, tipo de players online Às vezes ele pega 3K Então, acho que o BO2 é um dos CODs É o único COD, eu acho, que tá com a player base muito alta Tá? Muito alta mesmo Eu acho que o WW2 ali, o BO4, deve tá na mesma média ou um pouco a mais Posso estar falando besteira Mas, da antiga geração, do 360, vamos assim dizer Ele é o COD que mais tá em alta, é o COD que tá vivo ainda Não que os outros não estejam, como eu falei pra vocês no vídeo passado Os outros CODs também tá vivo Mas o BO2 é o COD que se você puxar a sala a qualquer hora, você vai achar Infelizmente é só Team Deathmatch Eu acho que o Team Deathmatch deveria sair, tá? Deveria... os caras deveriam lançar o COD sem Team Deathmatch Porque esse é o único modo que fica vivo por conta que ele é o modo que tá lá no topo da lista Então, a pessoa entra lá e já vê Team Deathmatch Só procura aquilo Então, tinha que deixar uns modos de objetivo mais fixos Por exemplo, Domination, Zona de Conflito, Kill Confirm, Demolition Enfim, vários outros modos Pra as pessoas não ficarem presas ao Team Deathmatch Porque não tem objetivo Team Deathmatch Você só mata e acabou, tá ligado? Mas enfim, um vídeo de BO2 aí pra vocês Esse jogo tão aclamado, tão pedido para ser lançado um remake ou um remaster Enfim, tanto faz Espero que vocês gostem da gameplay Deixa o like, se inscreve e comenta que vai ajudar muito, certo? E me segue nas redes sociais, tá tudo aqui na descrição também Segue o meu time que tá aqui na descrição também TikTok, Instagram, Twitter, tá tudo aqui na descrição Só se dá uma olhada aí, certo? E se você quiser ajudar o canal de alguma forma Tem a LivePix aí, se quiser mandar alguma donate lá, alguma coisa Vai me ajudar muito, vai ajudar o canal em si, no caso Que eu vou estar podendo melhorar a qualidade aqui do canal, certo? Então é isso, deixa o like, se inscreve, comenta Redes sociais e cupom da Overclock aqui, ó Tá? Saem com o 10, OC, saem com o 10 Vai lá na Overclock, compra lá e marca a gente Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo Meu x2 Todo mundo vai ver E vocês são táticas no ar? Veio, veio, acabou de estar o closer Não, eu fico engano, não ficou não Foi split 5-1-1-head, mas não foi on-screen Vai me split Mano, esse é o B.O. problema Porque tem LOL pra caralho, velho Tem um call aqui no B.O.2 ou no... Nossa, deu um 4-1 5-1-1-1-1 Ele errou o 5-1-1, 5-1-1-1 Ia ser 5-1-1-1 Tá aqui Eu pegando SV ou aleatória do chão, velho Nossa, foi muito da hora desse Cara, que susto, velho Eu também tinha visto o 5-1-head Eu achei que foi rolling, tá ligado? Ainda bem que eu não peguei essa DSR do chão, velho Não é, dá tempo de fechar o 5-1-head Se eu pegar o 5-1-head, na verdade É, tava gravando só na Discord É, pegou? Aí ó Já pegou Só o 4-1-1-1 Milagre O cara, se tivesse mais uma... Primeiro, o wide-head que eu retei esse ano E foi na segunda partida de gringo Coincidência? Acho que não Tô com duas... Você tá mandando pelo NADK? Pelo Drive? Manda pelo Drive, pode ser Me manda o link Vou mandar meu e-mail aí, se dá pra mim Ah, roubaram o meu Mano, por que os gringos gostam de jogar de civil? Qual que é a pira? Eita porra! Eu derreti o nosso que triple O cara pegou o meu skill Não! Meu Deus, cara! Arca, cozinhe, 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 cozinhe Vem, vem Pela minhas costas Eu vou toda a skill de ser, cara Todo mundo deu Todo mundo deu a escada Vai, vai Atende na cabeça Bom, vamos Esse cara de LMG tá mexendo no saco, velho Qual o jogador de C4 e Sniper, velho? Vai, 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 vai Recarregando Aí, cozinhe, cozinhe, cozinhe Virou Ponto de inserção ao meu sinal Vai acabar, já cortei Merdi Joga muito, moleque Ponto de rota definido Ponto de rota definido Atingido Cubro de sma Comício Hellstorm Ponto de rota definido Tema Tem um Tema 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 é esse não é esse O que é que é o rosto? Não. O que é isso? a nossa foi em mim ainda vai ai 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 Não pode que eu cago, pode que eu cago essa Ah, mesmo Não pode que eu cago ali, difícil de mais que isso é Ali ó Ah, imagina se eu vi tudo isso e tu pega um red com uma FH, velho Nossa, velho Não, qualquer coisa, eu só abri o feed e o cara via com uma FH E dá tudo no seu perfil pra ele Todo mundo na gara, todo mundo na gara Meu Deus, carabou minha kill Meu Deus, carabou Forms, 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 forms Ah, o Vaiden, desgraçado, olha aí, o Vaiden, desgraçado Jurei que tinha irritado o Poser mesmo Que susto Meu Deus, muito caralho Ah, o Vaiden, desgraçado Caralho Meu Deus Meu Deus Ai, desgraçado E ele tá aqui, velho Meu Deus Cadê, velho, o respawn Meu Deus Vamos ficar todo parado aqui, velho Que isso Vem ficar naquele ponto daqui lá, só Fica no outro Ovo vai ali pra fugir, olha Como não pegou esse negócio, que verga Sai da frente, que mace burro Tentei Coração Tentei 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 Obrigado.